Eu vou cantar pro meu tio Moisés, Adélia e Delinha. Não tenho nada, não posso ter O que eu tenho da perna pra viver O maior prazer na vida Que eu estou acostumado A passar moça bonita Dançado, rasqueado Chamo fazendeiro Sou imediado Pro pequeno, potro, empenhado Na garagem, o automóvel Na cidade, o sobado As garotas carinhadas Sempre estão ao meu lado Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho da perna pra viver O maior prazer na vida Que eu estou acostumado Abraçar moça bonita E dançar um rasqueado Carregar dinheiro aos maços Pra viver sempre folgado Lanço branco no pescoço Trinta e oito, niquilado Se me chamam fazendeiro Se me chamam fazendeiro Se me chamam fazendeiro Digo, sou remediado Tenho tropa no piquete Na invernada, tenho gado Na garagem, um automóvel Na cidade, um sobrado As garotas carinhadas Que vêm sempre ao meu lado Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho da perna pra viver Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho da perna pra viver Muito obrigada Obrigado, Delinha!